Dúvidas que agravam a doença. Minas Gerais registra mais de 20 casos de febre amarela e muita gente ainda não sabe se deve tomar a vacina. O plano aberto de hoje vai falar sobre o assunto. E você vai ver também. Estão abertas as inscrições para o SISU. Na UFOP são mais de 1.200 vagas em 36 cursos. E você vai ver como está o processo de implantação da Casa de Cultura de Mariana. O local vai abrigar o acervo do jornalista e escritor Fernando Moraes. Fique com a gente. Está começando o Plano Aberto. Olá. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil vive o maior surto de febre amarela silvestre das últimas décadas. E a maioria dos casos se concentra na região sudeste do país, principalmente em São Paulo e Minas Gerais. Aqui no Estado, segundo o último boletim divulgado no dia 17 de janeiro, pela Secretaria de Estado de Saúde, já foram confirmados 22 casos da doença, com 15 mortes. E muita gente ainda tem dúvidas sobre a vacina que previne a febre amarela. A repórter Kellen Barros conversou com a coordenadora de imunização de Ouro Preto para tirar essas dúvidas. Confira. Pois é, Vitor, a febre amarela tem preocupado os moradores aqui da região. Muita gente ainda não se vacinou e não sabe se deve ou não se imunizar. E para saber mais detalhes sobre o assunto, eu converso agora com a Leonice Vieira, que é coordenadora de imunização de Ouro Preto. Leonice, quem deve tomar a vacina de febre amarela? As pessoas que não tomaram nenhuma dose de febre amarela e que têm a idade preconizada, 9 meses a 59 anos. E quem não deve tomar a vacina? Pessoas que já tomaram uma dose de vacina não têm que fazer reforço. Não há necessidade de fazer reforço nenhum. E no caso dos idosos, como eles devem proceder? Existe alguma recomendação para as pessoas de idade ou para grávidas? Olha, vamos primeiro nos idosos. Os idosos acima de 59 anos, já vacinados, eles não têm indicação nenhuma de tomar febre amarela. uma dose de febre amarela. Se houver alguma dúvida, procurar um médico, vai fazer uma prescrição, uma orientação. Gestantes que estão amamentando, se estão amamentando, elas têm que suspender o aleitamento por 10 dias quando são vacinadas, aquelas gestantes que não foram vacinadas anteriormente. Suspende o aleitamento por 10 dias, vai ter uma orientação pela unidade básica de saúde, então o médico dela, retirar o leite, retirar esse leite materno, conservar, para poder esses 10 dias voltar no aleitamento, para a criança depois também não perder esse aleitamento materno. Só depois que ela tem que ser vacinada. Ela pode voltar a amamentar. Existe algum risco de efeito colateral da vacina? Sim, pessoas que têm alergia a ovo, pessoas imunodeprimidas, elas podem apresentar alguma consequência disso. Por isso que nós reforçamos muito que as pessoas que já tomaram uma dose, não repetir. E se a pessoa perdeu o cartão de vacinação e tem dúvidas, se tomou ou não a vacina de febre amarela, qual é a recomendação? Olha, vai na unidade básica de saúde, nós temos um cadastro municipal vacinal direitinho, a cobertura de direitinho vacinal. Vamos pesquisar o nome dessa pessoa, a pessoa vai com um documento para ver se tem um cadastro direitinho. Se a pessoa não tem cadastro, ela vai ser considerada não vacinada. Então essa pessoa vai ser vacinada com a gente. Obrigada, Leonice. Sempre as ordens, sempre as ordens, estamos aqui para informar mesmo a população. E a vacina de febre amarela está disponível nos postos de saúde de Ouro Preto e Mariana. Mais informações sobre a vacinação, você pode entrar em contato com o setor de imunização de Ouro Preto pelo telefone 3553 1589. Em Mariana, você pode ligar para a central de vacinação no telefone 3558 2062. Estão abertas até a próxima sexta-feira as inscrições para o Sisu. O sistema de seleção unificada que oferece vagas em universidades públicas. O candidato que deseja estudar na UFOP precisa ter sido aprovado no Enem de 2017. Agora, em 2018, foi definida uma nota mínima para ingresso em cada curso. Para o primeiro semestre desse ano, são oferecidas 1.289 vagas, distribuídas em 36 cursos presenciais em três cidades. Ouro Preto, Mariana e João Molevade. E uma novidade é o curso de Engenharia Urbana com 36 vagas. A proposta é formar profissionais para integração e o diálogo entre os setores de infraestrutura das cidades. Vale destacar que 50% das vagas são reservadas para os candidatos que estudaram em escolas públicas, incluindo pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. E as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site sisu.mec.gov.br. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 29 de janeiro, também no site do Sisu. E para conferir todos os detalhes sobre o ingresso na UFOP, incluindo a nota mínima para inscrição nos cursos, é só acessar o edital que está disponível no site escolha.ufop.br. Um acervo composto por aproximadamente 5 mil itens entre livros e documentos acumulado ao longo dos 50 anos de carreira do jornalista, biógrafo, escritor, roteirista e documentarista marianense, Fernando Moraes. Todo esse material vai estar disponível para qualquer pessoa na Casa de Cultura de Mariana, Instituto Fernando Moraes, que está sendo montado no Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP. Além do acervo, o espaço vai oferecer oficinas e atividades culturais em áreas como cinema, fotografia, literatura e teatro. A nossa equipe foi à Mariana e mostra agora como estão os trabalhos para a implantação do Centro Cultural. A reportagem é do Edione Abreu. Foram mais de 10 anos à espera da criação de um centro cultural em Mariana. O projeto, que estava parado devido à falta de verba da UFOP, começou a ganhar vida no final de 2016, graças a uma parceria da Universidade com o jornalista e escritor, Fernando Moraes, que decidiu doar todo o seu acervo pessoal. Nós procuramos o reitor, na época o professor Marconi, e nós apresentamos a proposta, apresentamos o projeto, e de pronto a reitoria anterior apoiou a proposta do projeto, então nós fizemos um primeiro protocolo de intenções ainda na gestão do Marconi, e logo que a professora Cláudia e o professor Hermínio assumiram a reitoria atual, nós também os procuramos para dar continuidade a esse projeto que tinha começado, então, no final de 2016. Muitas universidades, como a UFMG, a Unicamp, a USP, inclusive a Universidade do Texas, em Houston, se interessou pela biblioteca. E se interessou, inclusive, por comprar a biblioteca. E ele não quis isso. Ele falou, não, se eu tenho que destinar isso a algum lugar, esse lugar vai ser Mariana, que é a terra onde eu nasci, uma terra pela qual ele guarda muito afeto. Nessa etapa de implantação do Centro Cultural, o trabalho se concentra na organização do acervo, que é composto por documentos, fotografias, entrevistas e livros, colecionados por Fernando Moraes ao longo de 50 anos de atuação profissional. A catalogação desse material é realizada por 20 estudantes dos cursos de Economia, Letras, Jornalismo, História e Pedagogia da UFOP. É muito importante também para mim, enquanto estudante de jornalismo, participar dessa pesquisa, porque é um trabalho também de apuração e que envolve um aprendizado pessoal e profissional muito grande. Após essa etapa, o material vai ser digitalizado e ficará à disposição do público para pesquisas. O Centro Cultural vai funcionar no antigo estábulo do ICHS. O local está em fase de adequação do espaço físico para receber o material e as atividades culturais. Hoje já foram feitos os projetos de construção, os projetos iniciais para construção, com aprovação da Universidade da UFOP, e com aprovação do IFAM. E também nós sabemos que da parte da Universidade tem todo o esforço para que essa construção dê certo. As atividades culturais que a gente pretende ter, elas são de toda ordem, como, por exemplo, cursos de cinema. Nós já temos apalavrado uma parceria com a mais importante escola de cinema do mundo, ou uma das mais importantes, que é a EIC-TV, Escola Internacional de Televisão e Vídeo, na cidade de San António de los Banhos, em Cuba. Por enquanto, ainda não há uma previsão para a abertura do Centro Cultural ao público. O projeto ainda está em fase de adequação do espaço físico. E tem mais Plano Aberto na internet. Na nossa página no Facebook, você confere as vagas de emprego abertas na região. A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto